Vai começar uma rocha safadão, menino! Solta aquela guitarrinha cachorra, vai! Natanzinho Lima! Safadão! Hoje é no 12, meu patrão! Enquanto eu tô no controle da situação Enquanto o álcool ainda não me dominou Escuta o áudio que eu te enviei em consideração Esquenta, Natanzinho! Mais tarde Vai faltar maturidade Louco e briagado, eu vou te procurar Por favor, me ajuda a não me humilhar Safadão! Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, vejo eita Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, vejo eita Que mais tarde vai faltar maturidade Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, vejo eita Que mais tarde vai faltar maturidade Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a noite inteira Despreza a noite inteira Vibro, vejo eita Muito obrigado, Safadão Muito obrigado, Safadão Deus abençoe, meu irmão Tamo junto, Fito Fios Uma liga É uma liga Torando Tem que ser no gol Arrocha, Safadão Torando Tchau 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 Tchau